Hoje, hoje aqui eu vou te morrer Pra domingo ir à missa, o meu amor oferecer Cada pai oferece rosas, amor que não tem ciência Podem-te ouvir comigo, que eu te dou, o rei de ti Não quero ninguém ser de joias, não quero joias de riqueza Só quero viver no banco, junto com as camponesas Junto com as camponesas, vives sempre apurritada Podem-te ouvir comigo, sem te avisares com nada Pra eu não ter canseia, em vez fosse um órgão Pela tua vestimenta, parece que és um vidal Embora seja um vidal, vou por uma camponesa Eu gosto muito de ti, pela tua boniteza Uma becha vez bonita, porque eu bonita não sou Um menino ao ser fidel, porque uma feia se agradou Oh, vossa minha ameaça, em vez estás a ouvir Já vejo que não me queres de mim, tu me queres de fazer Vai pedir aos meus pais, se comigo queres de fazer Vai pedir aos meus pais, se comigo queres de fazer Tchau! 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 Aplausos